21 de fevereiro de 2016, Vila Zelina, Leste Europeu de São Paulo, feira de artesanato e comidas típicas aqui na Aracatimiri. É a primeira do ano, o pessoal ainda está esquentando os motores e lá no fundo é que fica a área de comida e tem mais gente. Mas vamos conversar aqui, vamos visitar essa barraca que está aqui. Opa, aqui tem roupas e peças de pano, né? E as duas amigas aqui. Como é o seu nome? Ilze. Ilze, e o teu? Maria. Maria, Ilze, a Maria. E somos dos Fios e Nós. Tem o nome aqui, Fios e Nós. E trabalham essa barraca de exposição aqui, está ligado ao Seco. Seco Vila por Dentro. Seco Vila por Dentro, que é um centro, está aqui? Onde está? Ah, está aqui. Seco Vila por Dentro. É um centro de convivência e cooperativas ligado às pessoas com algum nível de deficiência mental, é isso? Falei errado. É isso. Pode, é adulto? É adulto. Adulto. Seco adulto e fica aqui no espaço do Arthur Frederache. Isso mesmo. É um espaço interno, ocupa lá um imóvel dentro do clube Arthur Frederache, clube que vai se transformar no céu Vila Alpina. E o pessoal está preocupado porque o Seco, que há bastante tempo já está lá dentro, pode ter que encerrar suas atividades, por enquanto até terminar a obra, é isso? Depois de terminar a obra. Depois de terminar a obra, provavelmente vai se conseguir um outro local. Outro espaço, isso. Para o Seco, para esse centro de convivência e cooperativa continuar. E nesse centro de convivência e cooperativa, vocês aprenderam a fazer esse tipo de trabalho? Isso, Pet Appliqué. Como é o nome? Pet Appliqué. Pet Appliqué. Isso. Que faz isso daqui. Isso. Pega um macacãozinho infantil, coloca um carrinho, tudo isso é o quê? Bordado? Isso, bordado. Mas pega já o desenho e só... Vai montando. Monta? Isso. Não é feito o desenho em si, não. Já existe o carrinho, você só costura no entorno, não é isso? Não, tem que desenhar, tem que recortar tudo. Ah, tudo. Então você recortou o tecido vermelho, depois você recortou esse branco aqui com preto, a janelinha, a rodinha. Aí cortou, colou e virou um carro. Isso. Isso é Pet Appliqué. Isso. E aprendemos também o Pet Appliqué. Pet Work. O que é o Pet Work? Explica rapidamente. O Pet Work é o tecido trabalhado formando esses desenhos. Tecido trabalhado formando esses desenhos geométricos aqui, vários. Não, esse aqui não é. Esse não é. Mas esse daqui... É um pedido de Pet Work. Mas é um Pet Work. É, também. Tá certo. E esse daqui... Esse é o verdadeiro Pet Work. Esse é o verdadeiro Pet Work. É, que é aprendido lá também. Não. Tá certo. Tá aí. Os colegas são colegas, é isso? Sim, muito. Muito amigas. Estão aqui na feira da tesão. Como é que você tá vendo a feira? Tá faltando público ainda, né? Hoje... É a primeira do ano, né? É a primeira do ano. O ano, o pessoal tá retomando as atividades. É o ano que começa depois do Carnaval. É, a crise, a depressão, tudo ajuda, né? Mas, tá aí. Uma pecinha dessa aqui verde custa quanto, aproximadamente? É, 28. 28 reais. Isso. Tá certo. Olha aí. A oportunidade de você buscar o trabalho de Pet Work, o trabalho de Pet... Pet Aplique. Pet Aplique. Pet Aplique. Isso. E temos outros. Bordados. Bordados também. Tá aí o elefantinho. Opa. Tem tudo aqui. Repete o nome novamente. A... Ilse. Ilse. Maria. Ilse é Maria, aqui do seco, hoje, na Feira de Artesanato do Leste Europeu, aqui na Aracatimirim. Valeu, sucesso, viu? Espero que esquente que vocês vendam bastante hoje. Abraço. Ah, outro. Fios e nós. Tá aí. Valeu.